Oi, gente, tudo bem? Então, eu me chamo Mariana Ferreira, sou médica, ginecologista e obstetra, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, participo do Negrex, um coletivo de médicos, médicas e estudantes de medicina negros e também participo da rede feminista de ginecologistas e obstetras, trabalho na rede privada e no SUS. Bom, me chamaram para vir falar aqui com vocês um pouco a respeito da questão racial e abortamento inseguro no Brasil. Uma das coisas que eu acho importante pontuarmos é em relação ao nosso histórico escravagista e as consequências desse período para o momento atual que vivemos. Bom, a gente sabe que hoje temos inúmeros indicadores que mostram desfechos negativos quando pensamos em saúde em relação à população negra. Desde o período da escravidão, muitas ideias foram difundidas no sentido de desumanizar as pessoas negras. ideias essas que permanecem incutidas na cabeça do brasileiro, né? Como a ideia, por exemplo, de hipersexualização dessas pessoas, o conceito de que essas pessoas são mais resistentes à dor e também a ideia de que a mulher, por exemplo, ela teria uma capacidade maior de se reproduzir, enfim, tudo isso. Bom, e nesse contexto é interessante a gente lembrar dados em relação à questão das gestações não planejadas no Brasil. A gente sabe que a cada 100 partos, 55 resultam de gestações não planejadas. E aqui não estamos nem falando em relação àquelas que foram interrompidas no início da gestação. Quando a gente pensa no contexto do SUS, a gente sabe que 67% dos usuários do Sistema Único de Saúde são pessoas negras. Em relação aos métodos contraceptivos e as gestações não planejadas, também temos estudos que mostram que os métodos contraceptivos de longa duração são métodos comprovadamente eficazes na redução do número de gestações não planejadas. No contexto do SUS, temos alguns problemas em relação ao acesso a esses métodos, como, por exemplo, o fato da disponibilidade somente do DIU de cobre, no que diz respeito a esses métodos de longa duração, não temos disponíveis outros métodos de longa duração, e também passamos por outros problemas, como, por exemplo, a desatualização de alguns profissionais que ainda acreditam que mulheres que nunca gestaram não possam fazer uso de métodos como o DIU, por exemplo. Bom, eu espero com isso e com essas discussões, a gente consiga avançar em relação à questão do abortamento e à questão do aborto inseguro, quando a gente pensa a questão de raça. É isso, gente. Obrigada e até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto